A paz de Deus com todos, uma ótima noite a todos, né? Graças a Deus estamos aqui mais esta noite, irmãos, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, né? E quero dizer para todos também que aqui estamos tudo bem graças a Deus e bastante Feliz por estar, né? A Irmandade, o povo, está aí sempre, né? Junto com nós, louvando, glorificando a Deus Deus abençoe grandemente a cada um, né? E Deus desnome as bênçãos, né? Na vida de cada um de vocês Agradecendo pelos novos inscritos no canal também Tem bastante pessoas que se inscreveram agora no canal Deus abençoe grandemente, né? Que Deus possa alegrar a sua vida através dos hinos, através das obras que Deus preparar E nós está apostando, né? Compartilhando com o povo Que Deus possa, através das obras, dos hinos, renovar a sua força, a sua fé Para que, né? Você possa caminhar feliz Na presença de Deus, né? Sempre estamos louvando a Deus com os hinos também, né? Cremos que Deus É... Vos consolará Vos alegrará Através dos hinos cantados também Irmãos, então Eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez Por tudo que Deus vim fazendo Né? E... Pelas preparações de Deus na nossa vida também, irmãos Né? Deus sempre tem nos socorrido Deus sempre tem nos atendido Né? A nossa necessidade Então, hoje Eu quero compartilhar com os irmãos, né? Mais uma Preparação de Deus Que Deus preparou Na minha vida, irmãos Né? Deus preparou pra nós Louvai e glorificar o seu santo nome Né, irmãos? Eu Né, irmãos? Fazia Pranos Às vezes De comprar outro violão Ou Que Deus preparasse Ou Queria ter outro violão Né, irmãos? E E Deus tem Preparado, irmãos Hoje Cheguei do serviço E Logo Chegou Essa preparação Pra mim, irmãos Deus Deus abençoe Muito Né? A vida dos anjos Que Deu essa parte Né? Que deu essa parte Pra mim Deus Multiplique Na sua vida Né? Tudo que você necessita Tudo que você precisa Que Deus Entrega Nas suas mãos Também Como hoje Eu recebi Esse violão Na minha mão Né? Eu Desejo Que as bênçãos De Deus Cheguem na sua vida Também E creio Que o Senhor Em breve Entregará As suas vitórias Também Deus abençoe Grandemente Então vou estar mostrando Com os irmãos Né? O presente Que Deus preparou Pra mim hoje Graças a Deus Ó irmãos Tá aqui Vamos usar Um genine Eu vou abrir Ele agora Nem abrir Ele ainda Né? Deixei Pra nós Abrir junto Com a irmã Da irmã Da irmã Pra nós Se alegrar Juntos Na presença De Deus Glória a Deus Deus é bom Irmãos Maravilhoso Na nossa vida Basta nós Crer E esperar No Senhor Ele é conhecedor Irmão Do desejo Nos corações Daquilo que nós Pede pra ele Daquilo que nós Precisa E Deus Sempre tem O socorro Irmãos Santo é Deus Olha irmãos Preparação de Deus Glória a Deus Só dar uma afinadinha Novinho Deus é bom Maravilhoso Na nossa vida Vai irmãos É um genime Deus poderoso Deus abençoe muito O anjo Que doou Essa parte Deus que multiplique Na sua vida Glória a Deus Muito feliz Muito feliz Pelo presente Meu aniversário É dia 22 Agora de março Eu já ganhei O presente Irmãos De aniversário Glória a Deus Deus é maravilhoso Então é isso Irmãos Muito feliz Contente Porque Deus Porque Deus é bom Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sempre Deus está preparando Aquilo que nós Às vezes eu comento Com a minha esposa Aqui Irmãos As coisas E Deus trabalha Irmãos E faz a obra Supra a nossa necessidade Então estou muito feliz Contente Esse violão Ele é elétrico Ainda também Irmãos Ele é elétrico Ah Tem mais um Para contar Para os irmãos Deus preparou também Uma caixa Irmãos É Uma caixa Para tocar o violão E Vai chegar aqui também Deus preparou Para mim Estou muito feliz Sempre tem desejo De ir montando As minhas coisas Para Montar uma caixa Daí Arrumou o microfone Para montar um estudinho Irmãos Com Com mesa Com Regulagem de som De voz Deixar estéreo Também Deixar interior As minhas gravações Então Sempre tem o desejo De fazer essa parte E Deus vem preparando Irmãos As coisas aqui Para nós Uma caixa Já tem o violão elétrico Já tem Junto com a caixa Vai vir um microfone E aí Deus vai preparando As coisinhas que faltam Nós vamos montando Quando nós estiver Bem montadinho Para nós estar fazendo a live Nas apareagens Bem reguladinho Para melhorar Um pouco Ali a audição E O som Para nós estar louvando E glorificando a Deus É tudo para honra e glória Do nosso Deus Tudo para nós servir a Deus Louvar a Deus Que é um desejo Que a gente tem Na música também E louvar a Deus Então Fica bem mais melhor também Mas Deus vai preparando Estou muito feliz E contente Deus abençoe muito Toda a hermandade Deus abençoe o anjo Que enviou essa parte para mim Deus abençoe a oração do povo Né Isso irmão É resultado Da oração da hermandade Né Quando você se apresenta Amor de Deus Deus venha que atende nós Aquilo que nós necessita Deus abençoe pelas orações E aqui estaremos orando Por todos também Amor Deus abençoe Multiplique É irmãos E quero Né Sempre Desejo Né É estar junto com a hermandade Louvando a Deus Assim que Deus prepara Compartilhando As obras de Deus Na nossa vida Porque hoje Mons É Viva uma vida De gratidão a Deus Agradecendo a Deus Louvando a Deus Né Glorificando a Deus Porque esse Né É É É o caminho Né Que nos leva Ao céu Guardar a palavra Congregar Buscar a Deus Né Está Sempre Clamando Misericórdia de Deus Ocupando a nossa vida Nosso ser Louvando a Deus Né Da maneira que Deus prepara Né Se Deus deu força Né Pra nós Se Deus concede pra nós Ainda saúde Pra nós Estar louvando a Deus Servindo a Deus Vamos servir a Deus Né Deus tem Tido Grande misericórdia Da nossa vida Né Então resta a nós Agradecer a Deus Louvar a Ele Né E as demais coisas Ele tomará as providências Na nossa vida Deus abençoe a todos Olhem por nós Deus abençoe os anjos Pelo presente Né E a paz De Deus Deus abençoe a todas as providências